Jornal da Orla na TV Olá, está começando mais uma edição do Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é Adelino Rodrigues, coordenador do SIDOC Centro de Informação, Defesa e Orientação ao Consumidor O Jornal da Orla na TV já está no ar Música Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV Nosso convidado é Adelino Rodrigues, coordenador do SIDOC Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor Olá Adelino, um grande prazer recebê-lo Tudo bem Edson, obrigado pelo convite Eu que assisto muito o Jornal da Orla na TV Fico contente de ter sido convidado para participar do bate-papo com você E vamos participar oferecendo informações importantes aos nossos telespectadores Por exemplo, Adelino Rodrigues Qual hoje a maior queixa do consumidor da Baixada Santista? Sem dúvida nenhuma telefonia, né? Tudo que se refere a telefonia, telefone celular, a própria companhia telefônica Até pelo número alto de acidentes que eles têm Corresponde a maior reclamação, não só no SIDOC Essa também é o mesmo nível de reclamações que são efetuadas nos demais centros de informação E no PROCON em São Paulo E que tipo de reclamação é essa Adelino? O que as empresas de telefonia fazem que ofendem tanto o consumidor? Eu costumo dizer o seguinte, o grande problema foi o que fizeram no passado De deixar a telefonia sem discutir com a sociedade Se ele vira de fato passar para o particular Essa é a grande discussão que se faz hoje Na verdade, desde aparelho telefônico, speed Tudo que se relaciona com telefonia é campeã de audiência no SIDOC Agora, quando o consumidor vai ao SIDOC, faz a queixa e vocês encaminham a empresa Seja a telefônica ou qualquer outra do ramo de atividade A resposta, há uma conciliação, a empresa acaba atendendo a reivindicação do consumidor Ou acaba indo para a justiça? Isso, ou é assim, até por orientação do prefeito Papa A tentativa do SIDOC é sempre pela conciliação Tanto que o maior número de atendimentos no SIDOC vai sempre desaguar na conciliação O que significa isso? Significa que se você tem o maior número de atendimento resolvido pelo próprio SIDOC É sinal que o órgão funciona E hoje nós estamos em torno de 80% de atendimento através das conciliações Revela que o órgão é necessário Aliás, o órgão SIDOC, ele sucede, se você lembrar O centro de apoio ao consumidor que eu criei na Câmara quando eu era vereador em 84, se não me engano Depois, com a adventa do SIDOC, o centro de apoio ao consumidor ficou praticamente esvaziado Até porque o SIDOC depois teve, junto com o PROCON, o convênio que foi efetuado E esse convênio é tão interessante do ponto de vista do consumidor Que a arrecadação dos valores de multa é repassado 50%, não para a prefeitura, mas para o SIDOC Bom, resumindo, em todas as queixas há uma média de 80% de acordo por intermédio do SIDOC Isso, a pessoa faz a reclamação no Poupatempo, que é lá que é o local exato para a reclamação A pessoa comprova o que aconteceu com o documento, tem que ter Ela sai de lá com uma carta que a gente chama da CIP, que é levada ao fornecedor Que tem um prazo de 30 dias para solucionar Não solucionando, nós reconvocamos através, para fazer parte do que seria a conciliação com mais 30 dias Ou seja, o consumidor não pode ir direto ao SIDOC? Não, pode, a gente até atende, não tem problema nenhum Mas o certo é no Poupatempo, até porque nós temos, a gente mantém no Poupatempo uma equipe para dar atendimento às pessoas A gente costuma dizer sempre o seguinte, quer fazer uma reclamação? Vai no Poupatempo Primeiro que o Poupatempo é uma maravilha de atendimento É rápido, a pessoa entra ali pelo lado do Coliseu, se quiser, pode entrar pelo lado do Coliseu, na Amador Bueno Embora o Poupatempo seja na João Pessoa, entra pela Amador Bueno, que é onde logo de cara está o SIDOC E qual o grau de satisfação do consumidor da Baixada com o SIDOC? Pois é, eu não poderia nem responder ainda essa pergunta, tá certo? O que eu posso dizer, Edson, é que eu assumi lá em agosto Então nós adotamos o seguinte critério Todos os atendimentos efetuados pela fiscalização ou os atendimentos através das conciliações Eu estou, no mês seguinte, mantendo contato com as pessoas Exatamente para perguntar isso, como é que foi o atendimento, se gostou, se tem alguma sugestão E aí eu sou suspeito para falar para você, mas eu sei que você me conhece, sabe que eu não sou a me demitir 100% das pessoas que eu liguei, todas elas demonstraram satisfação com o atendimento Não só o atendimento do SIDOC, mas por ter, neste contato, resolvido o seu problema pessoal E como tem sido a sua experiência pessoal do Adelino Rodrigues, que foi vereador há muito tempo Que vive a área política, à frente do SIDOC? Eu diria que é mais ou menos um complemento, Edson, porque na verdade na Câmara A tentativa foi sempre de alguma maneira favorecer a sociedade Ora, se você vai para um órgão que trabalha diretamente com a sociedade Eu considero que no SIDOC você tem um plus adicional, que é esse contato Que é essa possibilidade de conseguir, essa possibilidade do fazer E na Câmara você sabe, até por seu parlamento, isso muitas vezes não se concretiza Lógico, eu sinto uma saudade enorme do parlamento, foi uma coisa que me fez muito bem do ponto de vista pessoal Mas eu não posso negar que no Executivo, e é o caso do SIDOC subordinado A Secretaria de Ação dos Jurídicos é uma experiência que eu considero muito satisfatória Na medida que você resolve o problema, na medida que você vê a satisfação das pessoas serem atendidas E resolvendo o seu problema, que afinal é o que é o SIDOC Muito obrigado pela entrevista Adelino, espero que você continue o SIDOC também Atendendo aos interesses da população Antes de você encerrar, eu vou só entregar a você o Código de Proteção e Defesa do Consumidor Que é uma lembrancinha do órgão para você Se alguém quiser, pode procurar lá no SIDOC também A hora que quiser Esse documento aqui É o Pulsar de 128 Um código, não é? Um mini código É o tatuador do código aqui Não, é o código todo É o código completo Ele é editado pelo PROCON, está certo? E a gente distribui isso gratuitamente É, isso é importante porque assim o consumidor pode saber seus direitos e deveres também Isso Muito obrigado Adelino, foi um grande prazer Obrigado A gente volta já já